Fala galera, beleza? E aí, bora montar a nossa cabine de plástico da Megatoys, o 1620? Tô até de vermelho aí pra combinar, hein? Então bora então, hein? Claro, da nossa cabine e da grade de montagem, né? Então é isso aí galera, bora começar então. Obviamente, né galera, vocês podem tirar com um chilete, com tesouro ou qualquer coisa que você tiver aí, né? Obviamente, né, eu vou usar meu alicate que eu comprei, hein? Cê é louco. Tava precisando um alicate desse, né? Não tinha, mas agora não hortei, hein? Cê é doido. Até mudar o lado aqui, ó. Corta a massinha. Só rela. Ó, já tirei o parabriso, né? Vai retirando as peças aí galera. E eu indico vocês só retirar. Eu vou retirar aqui, nesse caso eu for pintar, ó. E eu indico vocês galera, só retirar da grade quando for pra encaixar na cabine, né? Porque senão vocês podem sumir as pecinhas. Aí já era, né? Vou retirar aqui, né? Que eu acho que eu vou pintar de cinza. Eu acho que era pra ter encaixado os dois juntos, né? Mas a gente separa pra ficar melhor, tá bom? Melhor. Não precisa nem de alicate, né? Tá bom galera? Aí eu já separei, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Veja galera, que top. Que top, né galera? Certinho. Pra quem sabe, esse negócio aqui de resina é difícil demais de pintar, tá bom galera? Quando tá na resina, né? Você vai pintar o caminhão. Esse canudinho aqui, esse filetizinho é muito chato de pintar. De vedar o vidro, né? Ó galera, as peças vêm com umas rebarbas, né? Vocês tem que tirar, tá bom? Isso aqui, ó. Que não faz parte não, tá bom galera? Tá vendo isso aqui, né? Então é isso aí galera. Então eu vou começar a montar aqui, né? E pros farol, galera, já vou avisar aqui, ó. Vocês espremem o spray, né? Pra quem não tem caneta cromada. Espreme o spray na tampinha, né galera? No spray mesmo. Pega um lápis ou alguma coisa, né? Bem fino. Eu uso uma lapiseira, tá bom? Aqui, ó. 0,5 milímetro. Aí, ó. Aí eu redo lá, né galera? E passo aqui, ó. Tá bom? E faço assim, ó. Nos buraquinhos tudo, tá bom? Faz só lá no fundo, tá bom galera? Igual o Kuzi já falou lá. Vocês sabem também que é assim, né galera? Faz só no fundinho lá. Na lateral, não. Então é isso aí. Eu tô avisando aqui. É assim que eu vou fazer. Que eu faço. E vou fazer, né? Os faróis, né? Do 1620. Então é isso aí galera. Pra nós começar a montagem do nosso 1620. Vamos começar primeiramente pela grade, né? Vamos ter que pintar ela de cinza, tá bom? Então não tenho cinza. Eu tenho o prime, né galera? Que é da mesma cor. Então eu vou pintar ela de prime. Aí vai dar certinho, né? Bora então. Aí galera, ó. Como vocês tão vendo. Já pintei aí, ó. Tão vendo que é idêntico com a cor da grade, né? 1620. E agora galera, como vocês podem ver. Eu já pintei de preto, né? E passei um cromado ali, ó. Uma tinta cromada, tá bom? Depois eu passei uma canetinha preta, né? Caneta permanente preta ali na lateral. E é isso aí galera. Tá saindo, hein? Bora que bora, hein? Cê é louco. Agora galera, a gente tem que pintar os piscas, né? E as escadas de cromado. Pra ficar top, né? Então bora, bora pintar aí, né? Vou planejar aqui pra vocês verem como vai ficar, ó. Vai ficar assim galera. Tudo encaixadinho, né? Ó. Literalmente eu encaixei as escadinhas, né? No papelão. Aí vai dar pra pintar certinho, né? Sem fazer erro, né galera? E top lá os piscas, né? Na fita, né? E é isso aí galera. Aqui ó, como eu disse, né? Já pintei os faróis também, né? Eu já expliquei como eu faço, né galera? Espirro o spray num potinho, né galera? E pinta ali ó. Com alguma coisa bem fininha. E é isso aí galera. Os vidros já tá colado também na lateral e tudo mais. E é assim galera. É assim que vai montando, tá bom? Então agora falta o para-brisa, tá bom? Nós vamos tá encaixando o para-brisa agora. E assim ficou galera. Com o para-brisa no lugar. Cê é louco. Ficou top demais, hein? Olha que massa galera, ó. Agora a gente vamos tá pegando a nossa grade. E tá encaixando, tá bom? Olha lá, vamos ver como é que vai ficar. Top galera, olha como ficou. Com os faróis, né? E a grade toda encaixada. Agora faltam os piscas, né? Como eu tô mostrando. As maçanetas, né? E os retrovisores, tá bom? E as escadinhas também, tá bom galera? Não se esqueçam. Escadinha também. E aqui estão elas galera. Olha como ficou pintadinha de cromado, né? Ficou muito bonitinha mesmo, né galera? Olha o pisca aí também, né? Tá tudo aí. Então agora é só encaixar. E como vocês podem ver, já encaixei o pisca. Olha, de um lado e do outro. Como ficou bacana demais. Tá bom? Agora vamos encaixar as escadas. Pra ver como fica. Depois o defletor e tudo mais, né? Bora ver então. Como a cabine vai ficar com todas as peças encaixadas, né? E pintando a maçaneta galera. A cabine já vai estar praticamente finalizada. Beleza? Então bora ver então. Como vai ficar. Olha lá galera. Como vocês podem ver. Já coloquei as escadinhas, né? E o defletor também. Olha lá. Olha que massa que ficou galera. A nossa cabine. Tá tomando forma, hein? Isso é louco. Vai ficar top. E para a nossa cabine realmente ficar finalizada, galera. Agora a gente pinta a maçaneta, né? E encaixa os retrovisores, beleza? Olha lá. Com as maçanetas já pintadas. Massa galera. Ficou top demais, hein? Você tá doido? Aí deu um trabalhinho, né galera? Principalmente nessa grade aí, né? Porque eu não tinha caneta cromada, né? Então eu tinha que pintar de spray, né? Dei uma borroqueira. Colei fita. Tirei. Arrancou. Tinha que pintar umas três vezes essa grade, galera. Deu um trabalho danado. Mas é isso aí, né galera? O resultado final que compensa, né? Como eu disse, né galera? Então não pode desistir, né? A cabine tá finalizada. E os retrovisores estão aqui, galera. Mas só que eu não vou colocar eles agora, né? Porque eles vão estar me atrapalhando, tá bom? Então é isso aí, galera. Vocês viram, né? Como é simples a montagem 1620, né? Então espero que você gostou realmente aí, né? Olha como ficou massa. Deixa o like, tamo junto. Valeu, é nóis. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho